Ele que ama, é, muitas coisas vêm para aquele que ama a Deus, Espírito Santo, muda essa situação, Pai, muda, Pai, Senhor, eu peço por cada meus filhos, cada um deles, que Tu me deste, Pai, cada um, que foi tido com sofrimento, cada sofrimento meu, será acolhido, ó Deus, para que outros venham, ó Deus, um dia eu posso ajudar outras pessoas a se libertar como eu me libertei. Muitas vezes eu fui liberta da morte, quando aquele dia, que eu tomei aquele chá, sentei, dei aquela gofada, cheguei na pia do banheiro, era sangue, olhei para o espelho, não tinha um pouco de sangue na minha cara, atirei de repente, porque senão eu ia desmaiar, naquele dia pus tanto sangue, tanto sangue, que eu falei, Deus, eu não quero morrer agora, eu não fiz a Tua obra, mas naquele momento eu vi aquela voz que disse, quem tem promessa de Deus, não morre não, foi aquela voz que eu vi naquele momento que me animou. Minhas filhas chamaram o meu genro, me levaram para o socorro, tiraram várias chapas e não havia nada em mim, nada, nada. Mais uma vez Jesus Cristo me livrou da morte.